O chefe do Banco do CNRT, Duarte Nunes, que estão no estado de emergência do STDB, que estão no serviço, também estão no serviço, não no serviço, não no serviço. O chefe do Banco do CNRT, Duarte Nunes, que estão no estado de emergência do STDB, que estão no estado de emergência, confinamento e cerca sanitária. O governo é confortável, que estão no estado de emergência, confinamento e cerca sanitária. Sinto que vieram. Onde está na área, praticamente, não é nada que vieram. Praticamente, é uma ala serviço, é uma ala serviço na área, é uma ala ver o lado. Então, eu vou te ver o que eu soube, que eu soube, que eu soube. Apoio, não é nada. Então, eu vou te ver o serviço. Eu não preciso serviço. Mas isso é serviço, mas isso é o serviço. Então, eu vou te ver o que eu soube. O governo precisa fazer evolução sobre questão do estado de emergência. Eu vou te ver o vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, que o estado de emergência tem que externe. Domingos Suarez, Guilhermina Franco, STL News.